Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 Deixa eu afastar o microfone um pouquinho só porque tá muito colado aqui Beleza então, vamos lá então, dar continuidade a nossa série aqui Vamos ver o Botafogo agora em casa Esse clássico aí, estamos na 14ª rodada do Brasileirão Estamos em 1º, eles estão em 14ª com 17 pontos, beleza? Vamos lá então cara, botei o Diego Barcelos ali né Pra quem não viu, contratamos o Diego Barcelos no vídeo passado né Pra estar completando o nosso ataque ali porque precisava de alguém de velocidade lá na direita né Então tirei o Luiz Antônio e coloquei o Diego Barcelos pra ficar mais velocidade ali Assim como o Rafinha fica na esquerda também, ele tem muita velocidade né Vamos lá então, partir pra esse 3º clássico da temporada já Já jogamos contra o Fluminense e contra o Vasco, agora só falta o Botafogo né Ganhamos 2, agora vamos ver se vai ganhar do Botafogo também É o Lodeiro já, Nicolas Lodeiro né, o jogador destaque dele no Botafogo Vamos lá então cara, tomara que o Diego Barcelos tenha bom rendimento né Se não, se não der bom rendimento já contrato outro jogador Tenho em mente, vários jogadores em mente né Agora que tem o dinheiro de uma melhorada com as vendas do Luiz Antônio e do Adrian Então acho que eu posso contratar mais jogadores né Eu tinha que ter dado uma limpada no CD antes de começar a jogar mas Que boa, vamos lá Espero que não atrapalhe nada né Beleza o Gabriel aqui, ah velho, droga Vamos lá, a gente tá chegando, a gente tá chegando velho Olha o Rafinha, Rafinha, é o típico dele, é o típico dele mano Tá lá 1 a 0 já hein Aí sim mano Muito fácil Olha lá Contigo você já fez assim com Rafinha velho Você tá doido hein Ah, é falta disso rapaz Demorou demais hein Ah, droga Ó, Diego Barcelos Diego Barcelos É ele, primeira vez Uuuuh Tá bom, tá bom Vamos lá Olha, ah Ninguém chegou Esquecedor final, isso Boa 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 filhão Vai Gabriel Vai Gabriel Ah velho Esse goleiro é insano também Olha o Jefferson né Beleza galera, terminou aí o primeiro tempo E eu vi o Dora ali, ele do Dora tá jogando né cara E logo eu lembrei nos comentários aí Alguém me pediu pra contratar o Dora, eu não lembro quem foi né Mas quem sabe eu dou uma olhada nele e eu compro né Vamos lá Ih já deram mole ali já Não sei se vocês perceberam mas no nível lendário eles deram muito mais mole ali do que no classe mundial velho Eles tendem a perder mais a bola Mas quando ele chega pro gol também é muita apelação E aí é difícil de fazer gol né Temos aqui uma defesa intransponível Nossa Nossa, boa velho Ainda bem que não foi hein Caraca, na trave Boa Vai pro Rafinha de novo Vai embora Olha o Dora aqui Eu acho Todo mundo é igual Beleza, escanteio Vamos lá velho Pra explorar o máximo Esse Assaltar aqui aí Diego Barcelos deu até um infício até agora né Pro gol Mas a bola não é culpa dele A bola não tá chegando lá do lado direito né Realmente jogou o lado muito lado esquerdo Até no No pé assim né Ali Tá lá velho Boa Isso aí Meio que nem vi porque o reflexo tá batendo aqui na tela Meio que nem vi mas tá lá Boa Olha lá 2 a 0 gol do Elias de cabeça Boa Isso aí Deu mole Deu mole Ó Só fazer a mação morena Ah mas a mação morena não consegue fazer gol cara Nunca conseguiu Esse contra-ataque é insano ainda Não conseguiu fazer Mas tá bom Vamos lá Vamos lá Gabriel Não é o Gabigol Não é o Gabigol Gabriel só Ui Que isso gente Nossa Que finta Que finta Só fazer aí Gabriel Só fazer mano Mais do que merecido esse gol Mais do que merecido cara Que isso hein Tá lá velho Depois de tudo o que ele fez Tá lá mano Que golaço cara Ele se tá gritando geral e Entrou no meio da zaga ali Tá lá é gol 3 a 0 gol do Gabigol Gabigol não Gabriel Olha Boa Renato Santos Caraca vamos ganhar 3 clássicos velho Do primeiro turno velho Muito fácil Não falta Olha bateu direto Que isso Que loucura Acaba logo Vai Gabriel Vai Gabriel Mais um Mais um Mais um Na trave Ah Mas o Gabriel pode ter um fit Um fit melhor do que o do Marcelo Moreno Entendo né Mas tá lá 3 a 0 Mais um clássico vencido 3 a bolsa nos jogadores Um mais 4 Outro mais 5 Vamos lá então Estou com 1100 pontos De fama São nível com futuro 50 de jogo ganho Mais 30 vitória contra rival né Vamos lá então Próxima partida Vamos simular aí Resultados Transferência 3 a 0 Flamengo em cima do Botafogo Sético Mineiro 5 a 2 no Portuguesa Bahia 3 a 2 no Grêmio Fora de casa Ih Grêmio Não é nada pra tomar não hein E vitória de 3 a 0 em cima do Goiás Mas comentei o nível e o Coisa ficou pior não é o Grêmio Ahn Em meio da direção Sofreu um ataque cardíaco Ah tá Alguém Um torcedor do Flamengo Sofreu um ataque cardíaco Em consequência de Da contundente Vitória Nossa que tragédia cara No seu testamento Leigou What Até muito embaçado Deixa eu ver se eu diminuir o clube Agora dá pra ler Uma porção significativa da sua Fortuna Ao clube E É Nossa É um da Nossa não dá pra ler não velho Ainda mais que eu tava 16 por 9 Tanto coisa Que vitória Samo Kadesh após a vitória Esta é pra torcida Por isso o cara deve ter Sofrido um ataque cardíaco Mas vamos lá então velho Que tragédia Sabia que tem esses bagulhos aqui no FIFA não velho Vamos lá Grande clássico contra o Grêmio Cara o Grêmio tem em segundo lugar aí E eles estão lutando pela liderança também né Vamos jogar aí contra o louco pro PS12 então velho Só esportes entenderão Mas vamos lá Temos boas equipas Bons jogadores Bons treinadores Bom ambiente Bom árbitro Parece-me que os jogadores estão em boa forma E está aqui tudo David Para um grande jogo Ah os ingredientes Estão todos juntos aqui Neste caldeirão Que é este estádio E portanto vamos ver se os jogadores Conseguem combinar E fazer deste jogo Um grande espetáculo Parece Camp Nou né Loucura Beleza então velho Vamos lá Partiu aí Jogo contra o Grêmio Nós estamos bem afastados dele Estamos com 7 pontos de diferença Nós somos líderes isolados Mas Vamos perder aqui Pode dar uma treta para nós né Vamos lá então Olha o Diogo de novo Agora deu Uh Não sei se você tem sido gol já Esse é o primeiro gol dele cara Vamos lá Chicão O goleiro chegou antes Mas tem sobra ainda Não deu Agora vamos contratar Vamos lá Vamos lá Ih rapaz O mamute O Rafinha O Elisa aqui de longe mesmo Ah de longe mesmo Desviou nas costas do cara Foi bom Foi bom né Foi verdade Vamos lá então Chicão Ah Era pra ter botado pra cima Em vez de botar pra baixo Bem mole Olha que isso mano Esse mamute Tem que ser né Anteriormente ele fez filhinha Agora já deu os títulos de longe mesmo Cara não entendo porque O nível lendário não é O nível lendário Parece que o classe mundial É ainda mais Mais pesado Tá ligado Porque no classe mundial Quando os caras fazem gol Eles não deixam Fazer gol de jeito nenhum O nível lendário E parece que ele amolece mais né Digamos assim Eles não impactam muito pro ataque Ó Ó Ó o Barcelos Uh ninguém chegou Muito forte Também Ih parece que eles não chegam muito cara O nível lendário Muito louco isso Olha lá Já perde a bola bem mais fácil Marcelo Moreno Uau Que isso velho Paz Nossa A fim devolveu aquele pisamento forte do coisa Diego Barcelos Cara pra quem não tá ligado nesse Diego Barcelos aí Eu também não conhecia ele tá Fui pesquisar Mas ele jogou Acho que dois títulos brasileiros O outro esqueci Mas um foi internacional Internacional do Porto Alegre O outro não lembro Acho que foi Figueirense eu acho Mas foi muito bem Houve uma imagem dele A camisa do internacional Agora ele joga em uma liga desconhecido De um país desconhecido Bem Não muito conhecido da Europa né Mas Ele tem atividade ainda Se alguém conhece Se alguém conheceu esse cara aí O conhece Deixa nos comentários aí Pra saber onde ele tá jogando Muito bom Muito bom Quem vem na área Eu vem na área Ah velho Marcelo Moreno foi lá atrás É pra ele vir atacar junto Ah mano O Grêmio tá todo fechado na zaga É por isso que a gente tá costumindo atacar também Ah Ninguém chega Ninguém chega na área Ah Elias de novo Elias Elias mano Tá lá Ué Foi não véi Foi gol contra não Foi gol do Elias Só porque Elias fez dois gols de cabeça Eu não quero aceitar véi Olha só Ah fala sério Golaço do Elias mano Ah tá Pegou no cara primeiro E depois Foi toque duplo ali né Do zagueiro e do goleiro ao mesmo tempo Mas tá lá 1 a 0 Em cima do Grêmio Olha só Vem Rafinha Vem Rafinha Vem Rafinha Tá lá O goleiro não aguentou Uh Tá lá véi Mais um Rafinha 2 a 0 Mas esse filtro foi bem forte mesmo cara Olha foi Rafinha que não gostou Me dar filtro muito forte Olha lá Essa segureira não aguentou hein 1 a 0 2 a 0 quer dizer Olha o Yuri Mamute Ah agora tomei Ah agora tomei Dá bem tudo 2 a 0 hein S1 a 0 só fi Tá lá 2 a 1 Gol do Yuri Mamute Beleza Terminou Não consegui arrumar uma forma de penetrar na área Então Fiquei enrolando ali mesmo E tá lá 2 a 1 Jogo finalizado Beleza Evoluçãozinha aí E parece que alguém evoluiu ali hein Foi o Gabriel véi Evoluiu pro overall 76 né Beleza então véi Ele tava com o overall 74 eu acho Desde o início da série Plumênense como atacante Agora ele subiu para 76 véi Então a gente queria experiência Muita experiência naquela posição ali Isso é bom demais Vamos lá então Simular os outros resultados E ver como é que tá a tabela lá Agora nos afastamos monstramente do Grêmio cara Beleza O Fluminense ganhou de 4 a 0 Ah O Atlético Mineiro ganhou de 3 a 2 Do Náutico E o Fluminense ganhou de 4 a 0 Mas o Botafogo né Que é detalhe Antes ganhou de 3 a 1 Do Grêmio ali São Paulo ganhou de 3 a 1 Santos ganhou de 4 a 3 Do Corinthians véi Nossa Vitória tá varrendo geral E ganhou do Grêmio Agora ganhou de Coritiba De 4 a 1 Bahia ganhou de 3 a 1 Do Cristiúma em casa E português meteu 4 a 1 No Goiás fora de casa Que isso em português Putz Eu já não vou ter que jogar esse jogo aqui Hum Pera aí Jogadores Tô nem que eu deixei Eu tenho que deixar esse jogo aqui Isso é uma boa maneira de Lembrar os jogadores na seleção Que não devem esquecer Suas obrigações profissionais De qualquer forma Seus treinadores adjuntos Já começaram A reduzir A intensidade dos treinos Beleza então Agora não sei se eu ganhei mais 7 Ou se eu perdi 7 Beleza eu quero comprar o André Santos Claro que não vou vender né Vamos lá então A última partida do vídeo De jogo agora com o Santos Vamos lá Décima quarta Quinta Décima sexta rodada já Cara eu vou aproveitar aqui Pra diminuir o tamanho da tela E vou mostrar pra vocês Que tá no nível lendário Beleza ó Nível dificuldade lendário Nível guarda-rede lendário Eu não sei porque o nível lendário Parece mais fácil que o Que o classe mundial cara Realmente não sei Na teoria era pra ser né O mais difícil Mas deixa quieto então Vamos lá Diminuí-la aqui do game também Vamos lá velho Deixa eu ver É Vou jogar de branco Deixa eu dar uma olhada aqui na tabela Falei que eu ia mostrar pra vocês a tabela aqui Estamos 5 vitórias consecutivas Nossa Nos afastamos monstruosamente velho Como você pode ver Ligrame tem mais um jogo né Diferença Estou com um jogo a mais Porque Estávamos com 8 né Não é Estávamos com 7 pontos diferentes Eles estão com 7 ainda né Então quer dizer Que eles estão com um jogo a mais O Bahia está logo em terceiro E o São Paulo está em 4 Fecharia as zonas de Libertadores Vamos lá então Faz o jogo acontecendo A gente finalizar o vídeo aqui Beleza Vamos lá Vou estrear o Diego Barcelos ali Só não fez gol ainda Mas De menos né Vamos lá Ninguém cansado Partiu Olha Boa Felipe Só que o Ribeiro já chegou com tudo já Os mano no colo mesmo Boa Gabriel Ah Gabriel de novo Ah mano Pedido Caraca que jogada do Barcelos agora Foi boa Foi boa Vai Diego Barcelos Primeiro gol Boa mano Finalmente hein Assistência do Gabriel Olha lá velho Igual eu usei de verdade Tá lá velho Tá lá velho Golassa hein Pancada pro gol velho Não tinha jeito pro goleiro Tá lá 1 a 0 Primeiro gol do Diego Barcelos Boa Fazer 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 mano Raffinha Tá lá Muito fácil Muito fácil mesmo Só dribleu e tá lá 2 a 0 em cima do Santos Acho 40 minutos Primeiro tempo Tá bom Boa 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 Mais um Mais um Mais um Mais um Ah Quase velho Boa De novo Ah Ah, duro sorte, hein. Caraca, o time tá brincando ali no ataque, velho. Tá brincando esse jogador. Olha, que passe do Marcelo Moreno, velho. Olha, goleiro. Que passe, hein. Termina o primeiro tempo, eu tô gostando da atuação do Diego Barcelos ali pelo meio, cara. Ele sai lá, às vezes ele sai da ponta e vem ali pro meio, tá trocando bastante posição com... com o Gabriel, né. Não sei por que isso tá acontecendo, mas tô gostando, cara. Eu não fiz nada, mexer na formação, não. Mas isso tá acontecendo automaticamente. O Gabriel e o Marcelo só ficam indo de posição. O Marcelo parece que é bom pra finalizar, né. Ah, achei que ele ia passar. Beleza, ainda é ele. Ó, o Marcelo... Isso, hein. É substituído, velho. Isso tá insano ali. Vai sair o Marcos Assumpção e vai entrar o Neyuton. O que na época seria o novo Neymar, só que não, né, velho. Boa. Vai lá. Vai de... Ah, mano. Tava lá já. Que passasse, né, claro. Ih, falta pra ele, velho. Daí é perigoso, hein. Cuidado, cuidado. Não é perigoso. Eu sei, mano. Boa. Boa. Boa de perto ele não faz muito gol, não. Vamos lá, Rafinha. Chão livre, velho. Chão livre. Vai, moleque. Sobe. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Cara, não tem jeito, cara. No contra-ataque ele lheu com o Rafinha. Não tem jeito, cara. É gol certo. Muito fácil. Décimo gol da temporada. É a atireira do time, pra falar a verdade. Não sei se é do campeonato, né. Mais do time, com certeza. Olha lá, Rafinha brilhando, cara. 3 a 0. Em cima do... Ai, famigerado aí. Santos. Acho que tem que ter essa combinação do segundo tempo. Boa. Vai. Vai tu mesmo, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Ah, Gabriel, então. Ah. Cabeça tudo cagada ali, cara. Beleza, galera. Terminada a partida contra o Santos, velho. 3 a 0. Muito fácil, hein. Não sei se o Flamengo é muito forte, né. Com a parada dos outros times. Não sei se a máquina fica boa no nível lendário, mas... Tamo aí, beleza. A evolução dos jogadores aí. O Rafinha caiu, né. Não sei porquê, mas... É, era pra ter levantado. Ele é novo ainda, pô. Overhaulers, era pra ter levantado, né. Mas de boa, então. Evolução aí. Mais 7 pro Rafinha. E ele foi, inclusive, o que mais evoluiu ali na experiência. Beleza, são 120 mil de lucro. Vamos lá. Sete Mineiro ganhou de 3 a 1 do Goiás. Grêmio ganhou de 3 a 0 do Portuguesa. Finalmente ganhou, né. Essa é aquela partida ali que tava... Que já tínhamos jogado, né. Bahia ganhou de 2 a 0 do São Paulo. O Corinthians ganhou de 2 a 1 do Coritiba. O Botafogo 2 a 0 do Náutico. Agente 3 a 0 aí no Santos. E Cruzeiro ganhou de 4 a 2 do Internacional, velho. Távamos contigo para terminar a primeira metade da tabela. Estamos felicíssimos, pô. Até agora estar a superar as nossas expectativas. Isso aí, velho. Com certeza estaria aqui, né, velho. A boa galera, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e seu favorito. Antes de terminar o vídeo aqui, gostaria de mandar um salve pro Vinicius99 aí, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Não esqueça de deixar o like, cara, porque o YouTube tá muito bugado. Não sei se você tá contando os likes. Tem gente que tá com dificuldade pra comentar, né, porque tá bugado também. E aí eu não sei se é bug ou é porque os vídeos não estão chegando no inscrito mesmo, né. Até agora não tô ligado nisso, porque é só no meu canal que tá acontecendo isso, cara. Então tá muito estranho, né. Mas então é isso. Valeu, falou e fui. Até mais.